Meu Senhor Meu Senhor Tanta generosidade Deixa-nos mesmo espantados Só alguém cheio de maldade Dirá que estamos empenhados Não se fie nessa gente Ponha os olhos no futuro Leve já o oiro à frente Que depois irá o juro E em troca esteja certo Que nós lhe iremos comprar Mais camelos para o deserto Batata podre para deitar ao mar Na nossa terra a pobreza É uma coisa extraordinária São os diretores da empresa E a corja latifundiária E os pobres monopolistas À beira do suicídio Vão esperando nas nossas listas Pro dinheiro do subsídio E em troca esteja certo De que haja o que houver Terá sempre o caminho aberto Para mandar em nós Como quiser Meu Senhor esteja conosco Ouça um pouco Ouça um pouco a nossa voz O nosso vestunto é tosco Veja se pensa por nós As coisas porcavam mal Venha lá essa ajudinha Coitado do capital Arreganha o dente com fominha E em troca esteja certo De que a nossa independência Andará bem acoberto Nas mãos de vossa excelência